Meu amor, muitas pessoas por aí costumam se viciar em bebidas, outras coisas, mas eu me viciei em seus lindos olhos. Chega a ser hilário, né? A forma como eu falo isso, mas olha, a forma que admiro seus olhos, você consegue me prender neles, que você sabe que me tem por completo. E olha, que coisa, hein? Eu me apaixonei pelo brilho dos seus olhos, mas além disso, eu me viciei em você, pelas profundezas maravilhosas do seu coração cheio de amor. Eu me apaixonei, meu bem, de tal forma que eu preciso ser amado por você. E cá estou eu, cá estou eu mais uma vez, morrendo de saudade, porque eu me viciar em você. E agora, viciado nesse amor tão lindo, eu tenho que viver, meu bem, o prazer de te amar. Eu preciso de ti, do seu cheirinho, do seu amor, do brilho do seu olhar, de toda constelação que brilha brilha em seu lindo sorriso. Preciso, meu bem, de você, pra poder saborear o seu abraço, no seu toque, na sua voz, no seu cheiro. Eu preciso de você, só de você, eu sou viciado em você. Eu preciso que você continue brilhando ao meu lado, como uma constelação de estrelas. Eu espero que você continue iluminando o meu caminho, para que nunca, meu bem, falte o amor, para que nunca falte o carinho, a paixão, a ternura. Você sabe, meu bem, que amar é isso, ou é se declarar de corpo e alma. O amor muda nossa mente, nosso jeitinho de viver, nossa forma de pensar. E nos faz, de qualquer forma, buscar novas maneiras de se amar. É por isso, meu bem, que você é linda do jeito que é. Você é aquela mulher que tem um significado tão profundo na minha vida. Ah, meu bem, você representa um sentimento que acertou em cheio o alvo do meu coração. Eu só me importo com você, porque você é amor e amar você, meu bem, é muito bom. Eu cá estou falando desse amor, porque sem você eu não vivo. Eu te preciso. Te amo. Cada pedacinho meu te ama. Cada suspiro meu te ama. Com todo o significado e intensidade dessa frase, destas três palavrinhas, eu te amo. Com toda a intensidade do amor, mais que literalmente, além da eternidade, eu te amo, meu bem. Minha princesa, Minha princesa, Minha princesa, Eu não tenho certeza se estaremos juntos pra sempre, mas Saiba que eu sempre guardarei a lembrança De que você sempre foi e será O amor da minha vida. Você é linda, Perfeita, É o meu vício E sou completamente viciado Em te amar. Sou completamente apaixonado Por você E só por você Te amo demais, meu bem Além da vida E é por isso que fiz Esta declaração de amor Do fundo do meu coração A ternura Você sabe, meu bem Que amar é isso Ou é se declarar de corpo E alma O amor muda Nossa mente Nosso jeitinho de viver Nossa forma de pensar E nos faz de qualquer forma Buscar Novas maneiras De se amar É por isso, meu bem Que você É linda do jeito que é Você É Aquela mulher que tem um significado Tão profundo na minha vida Ah, meu bem Você representa um sentimento Que acertou em cheio O alvo Do meu coração Eu Só me importo com você Porque Você É amor E amar você, meu bem É muito bom Eu Cá estou Falando desse amor Porque sem você Eu não vivo Eu te preciso Te amo Cada pedacinho meu Te ama Cada suspiro meu Te ama Com todo o significado E intensidade Dessa frase Destas três palavrinhas Eu Te amo Com toda a intensidade Do amor Mais Que literalmente Além da eternidade Eu Te amo Meu bem Minha princesa Eu Não tenho certeza Se estaremos juntos Pra sempre Mas Saiba que eu Sempre guardarei A lembrança De que você Sempre foi E será O amor Da minha vida Você é lindo Perfeita É o meu vício E sou completamente Viciado Em te amar Sou completamente Apaixonado Por você E só por você Te amo Demais Meu bem Além da vida E é por isso E é por isso Que fiz Esta declaração De amor Do fundo Do meu coração Se inscreva Em nosso canal Deixe o seu joinha Meu bem E abre seu coração Pra mim Nos comentários Um beijo Gostoso e gostoso E apaixonado Do seu poeta Te amo Demais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti